Evilázio saiu de Santa Catarina no sábado e já abasteceu com desconto. Ele está indo para o Piauí e espera também encontrar preços baixos até lá. Eu abastei lá no posto Consenso até abaixar os 46 centavos lá. A partir do momento em que receberem o diesel mais barato das distribuidoras, os postos de combustíveis são obrigados a repassar ao consumidor final o desconto de 46 centavos no óleo diesel. Esse desconto tem de ser sobre o preço que era praticado no dia 21 de maio. A redução foi possível após o governo zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, reduzir o percentual do Piscofins e subsidiar uma parcela do desconto. O dono do posto que não repassar o desconto ao consumidor final está sujeito a multa que pode chegar a até 9 milhões e 400 mil reais. Além disso, ele pode ter a atividade suspensa, o posto interditado e até ter caçada a licença para atuar. Quem flagrar um posto vendendo diesel sem desconto, pode enviar denúncia para o WhatsApp do governo federal, número 61991496368. Com o fim da paralisação, o governo vai se concentrar na fiscalização para que todos os itens do acordo com os caminhoneiros sejam cumpridos. Os 46 centavos, a própria BR distribuidora já se antecipou e fez o desconto de todo o seu estoque, independente de quanto ele tenha custado, na redução de 46 centavos. E o governo, nesse momento, como eu lhes disse, está se reajustando para a fiscalização disso e todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto. No Distrito Federal, além de conferir a redução do preço do diesel na bomba, o PROCON está checando se os donos de postos aproveitaram a paralisação dos caminhoneiros para aumentar de forma abusiva o preço dos combustíveis. Nós pedimos a nota fiscal de compra do produto, por exemplo, de um mês atrás e por quanto o posto estava vendendo naquele momento, certo? O estabelecimento estava vendendo. E de agora, de hoje, por exemplo, quanto ele comprou o combustível hoje e por quanto ele está vendendo o combustível hoje. Se ele aumentou o percentual de margem de lucro dele, sem justificativa, então ele pode ser autuado. Marcleo está indo para Goiânia. Ele ainda não abasteceu após a redução do diesel, mas já ouviu notícias de que o preço está mesmo mais baixo. Para lá está mais baixo o preço. E vai compensar. 3, alguma coisa, 3,40, 3,80, por aí lá. A média lá está essa.